Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vamos fazer as correções da disciplina ética e cidadania? As atividades que foram realizadas do dia 25 ao 27 de maio. Vamos lá? Você tem habilidade sobre duas rodas. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre essas habilidades? Que a gente se desenvolve, é só querer? Muito bem. Lá embaixo tem duas atividades. Você já viu algum esporte praticado por pessoas com alguma deficiência física? Claro que a gente vê todos os dias na televisão. Tem o basquete sobre a cadeira de rodas, tem dança sobre a cadeira de rodas, né? Em caso afirmativo, como esse esporte era praticado? Comente sobre isso com seus colegas. Você precisa escrever o seu comentário, certo? Na letra B, você conhece alguma pessoa que usa cadeira de rodas? Pergunte a ela como é seu dia a dia. Bom, nesse caso as respostas são pessoais, tá? Eu fiz alguns comentários que vocês devem ser relevantes para vocês. Vamos fazer as correções da disciplina de geografia das atividades que vocês fizeram do dia 25 até o dia 27. Vamos lá? Página 306. Você tem uma tirinha de um texto, certo? E a letra A pergunta. Qual é o assunto abordado nas manchetes? O crescimento da população brasileira. O assunto é a população brasileira. Que nós descobrimos como que aumentou. B. Observe o gráfico da página 302. Elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos de 2000 e 2018. Isso aí é uma resposta pessoal. Você vai ter que fazer. Elaborar uma manchete parecida com essas aí. Informando o crescimento da população brasileira entre os anos solicitados. Certo? É resposta pessoal. No número 2, complete as frases com as palavras e os números abaixo. Então tem mulheres 52, 2018, homens e 308. Na letra A, você completou 2018. Em 2018, a população do Brasil era de 208 milhões de habitantes. Na letra B, você colocou na população brasileira o maior número de mulheres que representam 52% dos habitantes. Na letra C, os homens representam cerca de 48% da população brasileira. Nós estudamos na aula anterior. Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX. Relacione as frases a seguir. Então aí você tem letra A, B e C. Então vamos lá. A descoberta de novos medicamentos e vacina propiciou a redução na mortalidade da população. Letra C. Propiciou melhores condições de higiene à população. Letra B. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. Letra A, entradas de imigrantes. Foram realizadas campanhas de vacinação e de prevenção de doenças. Letra C. O avanço da medicina na saúde. Houve ampliação e melhorias dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. O lixo. Letra B. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira de 1950. Letra A. Vamos para a página seguinte. 308. Você tem um texto que fala sobre a população urbana e a população rural. Em seguida, você tem agora um gráfico. O gráfico mostra a população urbana e a população rural e o ano. Em 1940, a população rural era maior do que a urbana. B. A população rural era menor que a população urbana em 1980. E a letra C. A população urbana aumentou de 1940 para 2015. E aí está a sua resposta. Respondeu? Corrigiu? Fez adequadamente correção? Muito bem. Você deverá enviar as fotos das atividades pelo WhatsApp. O envio das atividades será identificada como frequência do aluno. Grande beijo, bom fim de semana, descanse e aproveite, porque nós temos verificações de aprendizagem logo, logo. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.